Volta para os pecadores, volta para os pecadores desta terra Volta para o ponto em que Deus espera Volta para a Metal Páscoa que já terminou a missa Não, porque tem senhores se voando, não pode a Metal Páscoa Nossa Mãe sempre será, nós vamos com Deus, Maria Cheia de graça e consolo, vai ter reunião com Deus do povo Nossa Mãe sempre será, nós vamos com Deus, Maria Nossa Mãe sempre será, nós vamos com Deus Graz, amops, rato, todo o que é por ai EDAN ISSO CONTITO Gai da benção, канал e caralho de fé Nossa Senhora da cidade Dá-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Dá-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré, Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Manda um beijo. Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré, Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré, Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Isso é um manto pro Paraíse, isso é um manto. Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré, Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré, Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. 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 Rogai por nós E ouve as preces Ouve as preces No molho de luz Que aos céus acendem E ao ver